Um caminhão super, super carregado Levando ao povo alto o precioso pão Em noite escura nas estradas empoeradas Lá na curva da estrada cai o saco de feijão De manhãzinha a um quilômetro pela frente Uma família pobre e doente e andando no estradão Mas de repente, vendo em sua frente Um saco de mandimento parecendo uma visão Será verdade, meu Deus? Nossos filhos morrendo de fome Há cinco dias que não comemos nada Agora temos o que comer Isto é uma dádiva do céu Isto foi mandado pelas mãos de Deus E debaixo de uma grande gameleira Armaram a rede aia espelha Para se agasalhar Vou mais depressa Tirar os trem da mochila Pra fazer sua comida E sua fome matar E depois de matar a sua fome E aquele pobre homem Sim, pois, vejo ele a rezar E o saco do pressiono Beijão roxinho Matou a fome Deu seu sininho Para a vida continuar Segunda Obrigado.